E o nosso portal de notícias a 8se.com está de cara nova, hein? O internauta pode acompanhar tudo o que acontece em Sergipe, no país e no mundo, pelo computador, celular e tablet. Todo o conteúdo é produzido por uma equipe de profissionais da área de comunicação e com a qualidade que vocês já conhecem. Além disso, o telespectador da TV Atalaia pode assistir ao vivo os nossos programas e também rever as matérias de toda a grade de programação. Então, é isso.